Como é que o senhor se sente com essa derrota nas urnas? Vou ficar calado. Calado? Seu silêncio é ensurdecedor, general. E com esse seu silêncio, o senhor quer que nos convencer que no dia 8 de janeiro não foi um ato terrorista, que no dia 8 de janeiro não foi a tentativa de um golpe, que vocês não tiveram sequer a competência para realizar o golpe, porque são fracos. Eu digo mais, vocês não vão nos convencer, porque não tem como crer que no dia 8 de janeiro era um domingo no parque com o Silvio Santos e suas clientes do Boa da Felicidade rodando aqui pela Praça dos Três Poderes. Não, general. Lembro que essas pessoas idosas, crianças que lá estavam, elas sim são vítimas. Aqui a gente percebe uma narrativa golpista para dizer que era um movimento de crianças, idosos, de pessoas inocentes, que elas são vítimas. Mas elas de fato são vítimas. Mas vítimas sabem de quem? Vítima desse terrorismo. Porque o terrorismo é um teatro. E eu digo mais, os extremistas radicais, que aqui está cheio deles e usam exatamente essa narrativa para agir, fizeram com que essas crianças, esses idosos, fossem na frente. Exatamente para criar esse teatro de que não era um golpe e de que não era um ato terrorista. Mas eu ouso mais uma vez aqui, só que dessa vez fazendo referência ao podcast Medo e Delírio em Brasília, para concluir que deu errado, deu muito errado, general. Eu peço que o general olhe para mim quando eu estiver falando, porque não tem condições de fazer... Não, eu estou falando com o general, não estou falando com o presidente. Parece que o general olhe para quando eu estiver falando, porque eu estou fazendo os questionamentos. Como eu disse, general... Eu gostaria que o senhor, general, olhasse para quando nós... Senhor general, o senhor se acha muito engraçadinho, né? O senhor se acha um humorista, né? Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu quero aqui, senhor presidente, me solidarizar a deputada senadora Elisiane, a senadora Ana Paula, a senadora Jandira, a deputada Duda, pois o senhor xingou, falou palavras de baixo calão aqui para poder agredir essas mulheres. Mas comigo é diferente, general. Não confunda as coisas, não. Isso aqui não é seu grupinho de WhatsApp que o senhor fala o que quer e depois vem aqui desmentir e ficar calado. E eu lhe digo mais, senhor general, não venha fazer dessa CPMI uma chacota, porque o que a gente quer aqui é investigar. Investigar o que aconteceu no dia 8 de janeiro. O que aconteceu, pois a democracia ficou em risco. E graças à sua incompetência, à incompetência desses terroristas e às forças das instituições de justiça e à força de um governo democraticamente eleito, Eu passei 46 anos no exército, nunca fui considerado incompetente. A Ana é o primeiro, Vossa Excelência é o primeiro que me considera incompetente. Eu lamento a sua... Então deixa eu lhe falar, então se o senhor não é incompetente está escondendo o jogo, porque veja só, o senhor não responde a essa CPMI. Uma hora diz que esqueceu, outra hora se diz desinformado. Que tipo de ministro é esse? Que não sabe, que esquece, que é desinformado. Não é incompetente? Responda, general. Não vou responder, senhora... Isso não é questão ali de nada. Se você não sabe, se esqueceu. O senhor não quer apurar nada. O senhor quer me derrubar. Se não sabe, se esqueceu. Isso não é incompetência? Não é incompetência? Eu tenho direito ao silêncio. General, do eu perder a eleição, foi difícil perder a eleição? O que é que o senhor faria para manter... O que o senhor faria para manter... Eu estou perguntando, senhor presidente. O que o senhor faria para manter... O que o senhor seria capaz de fazer para manter esse governo trágico? Para manter esse cara que o senhor, em 2018, para a jornalista Thaís Oyama, disse que era despreparado. O senhor esqueceu disso também? Da sua entrevista para a jornalista Thaís Oyama? Não lembra dessa entrevista, em 2018? Que o senhor disse que o Jair Bolsonaro é despreparado? Esqueceu também. Isso não é verdade. Não é verdade? Não, claro que não. É mentira. É mentira. É mentira. O senhor está negando a entrevista que deu. Não é verdade disso aí? Pois eu vou pedir para a nossa assessoria, assessoria aqui da CPMI, trazer essas informações para que possa, mais uma vez, contrapor o que o senhor aqui fala, pois falta com a verdade e o senhor está aqui como testemunha e sabe que pode responder por isso. O senhor vai negar, general, que defendeu a ditadura? Diz para mim qual a sua opinião sobre o golpe de 64. Não foi golpe? Eu já falei sobre isso e vou ficar em silêncio. Aqui o senhor não falou. Não, aqui é CPMI. Aqui não é CPI do UDF. O senhor não vai responder? Está com medo de quê, senhor general? Não vou responder. Vou ficar calado. General, deixa eu lhe dizer. O senhor acha que essas suas quatro estrelas que lhe tornaram num patamar de general pode lhe tornar inatingível ou não alcançável? O senhor está aqui como testemunha. Em nenhum momento eu falei isso ou pensei isso. Então responda o que o senhor pensa sobre o golpe de 64. Eu tenho um direito. Qual a sua posição sobre a ditadura? Responda. Responda. O que isso tem a ver com oito de janeiro? Tudo a ver. tem total relação. Não vai responder não, general? Qual a sua posição? Fale no microfone, general. Eu tenho o direito de ficar calado. Ah, agora o senhor fala dos seus direitos. Só naquilo que compromete. Não pode, quer ficar calado, não vai responder. se não deve, por que temes? Hein, general? Senhor presidente, peça silêncio aqui a essa casa porque fica um monte de chacrete aqui levantando a voz aqui para tentar desconcentrar. Eu estou exercendo o meu direito de fala, eu tenho dez minutos. Eu peço a reposição do meu tempo. Eu preciso falar e eu estou fazendo um questionamento. Vossa excelência, fale na sua hora. O senhor defendeu a ditadura militar. O senhor esqueceu disso, general? Responda, general. Está com medo de quê, gente? Vou permanecer calado. Ah, vai permanecer calado. O seu silêncio a determinadas perguntas dizem muito, mas dizem muito sobre a sua responsabilidade na tentativa de derrubar a democracia. Mas, eu finalizo aqui a minha fala citando uma parte da fala de outro colega que me antecedeu, mas com um complemento. A verdade permanecerá. A verdade permanecerá, mas sem anistia. O senhor pode aqui se calar, mas está perdendo a oportunidade de esclarecer os fatos, está perdendo a oportunidade de honrar as suas quatro estrelas. Mas eu lhe digo, a justiça, ela pode demorar, mas ela não falhará, general. Não falhará. Com a palavra, o senador Jorge Seif. A Duda não chegou? Ah, sim, a Duda chegou. Perdão. Então, vou dar cinco minutos à deputada Duda, em seguida, o senador Jorge Seif. Presidente, primeiro, obrigado pela postura na condução da reunião de hoje. Já lhe parabenizei outras reuniões e reitero porque é uma tarefa árdua, porque quando se envolve um tema tão caro que é a democracia, em alguns contextos, o ânimo exalta-se e há necessidade de uma intervenção mais firme, como o senhor fez, eu agradeço. só explicitando, publicizando, o general Augusto Heleno, quando eu entrei na sala, pediu desculpas por ter me tratado no masculino e fez aquele... O senhor pediu desculpas e só dizer que a minha posição, os repórteres me perguntaram quando eu saí, não é essa a questão mais relevante, porque é de esfera pessoal. O que a gente está discutindo aqui é algo muito maior que é na esfera coletiva, na esfera nacional, o país que a gente quer, é o país que a gente busca construir. Então, termino essa fala minha que iniciou-se antes do almoço, dizendo que se a gente está debatendo aqui justamente a defesa da democracia e o projeto de país que a gente quer, a gente tem que deixar muito claro o cráter pedagógico que assumiu essa reunião hoje de não apagar de vez os crimes que estão que aconteciam na ditadura militar e como esse fantasma da ditadura militar é sempre replicado em cenários de erosão da democracia. Então, há uma total relação entre o que aconteceu em 64 e também agora no dia 8 de janeiro, justamente porque 8 de janeiro tentou-se replicar uma tentativa de golpe, então a relação é muito clara. E o que nós estamos debatendo aqui são os restos da ditadura que ainda estão presentes e que merecem ser e devem ser punidos como tal. então eu termino uma intervenção dizendo também que no momento que a gente se exaltou o general falou que quando eu citei a operação punho de ferro no Haiti o general falou, olha, se você cometer uma mentira eu vou te processar e você vai ser presa. Eu não tenho medo de nenhum general e não tenho essa de declarar ordem de prisão ou que vai mandar prender. Aqui não é a Câmara dos Deputados